Boas pessoal, eu sou o Alec, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Factory versão 0.17 E pessoal, se vocês gostam desta série já deixem o vosso like e partilhem com as vossas amiguinhas nas redes sociais E se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal para dar aquele apoio que o teu youtuber gosta E bem, meus caros amigos, no último episódio nós estivemos aqui a construir esta mega estação que não é tão mega assim É pá, mas pessoal, remora e tal para fazer isso aqui, pelo amor de Deus, mereço o vosso apoio Porque isso aqui é um trabalho de criatividade, mais difícil ter criatividade para isso Pelo menos para mim, porque eu não sou lá uma pessoa muito criativa, aquela pessoa que tira ideias geniais a cada segundo Então, eu preciso de... aqui do Splitter 8x8 Porque a gente... não, cadê o Splitter 8x8? Está aqui Porque agora eu vou colocar aqui a saída do nosso querido cobra, do nosso querido minério de cobra Colocar assim... não sei se se passa deste lado para este lado ou não passa Então aqui no caso dos semáforos eu vou ter que fazer assim, ó Vai ter que ser uma anomalia No meio desta... no meio da passagem Não, não, não precisa disto, é só fazer assim mesmo Era uma coisa que podia evitar se eu tivesse as novas esteiras Mas as novas esteiras, por enquanto ainda está fora de questão A gente faz... olha, aqui mais uma anomalia Porque aqui não dá para colocar... ah não, aqui dá para colocar Então dá para fazer uma esteira subterránea só Isto é mais para poupar, na verdade E também um pouco para estética Assim... a gente vai ao limite E agora deste lado fazemos... ah, deste lado já não há mais, ok Ok, então agora é só passarmos aqui as esteiras E aqui vai sair a saída do cobra Então a gente já já temos que programar o trem Temos que trazer o carvão para cá É muita coisa que temos que fazer, mano É por isso que este... este tem que ser finalmente o último episódio da saca do cobra, mano Sério, isto é uma saca do cobra Porque está a demorar para fazer placas de cobra em massa Então vamos passar isto cá para cima Eu vou tentar fazer isto o mais rápido possível Enquanto vou tentando... ah... Pensei em alguma coisa para dizer durante a gameplay Porque isto aqui, mano, sou só eu a construir, mano Não tenho muito o que dizer nestes casos Ah, na verdade eu errei aqui uma esteira Está porra Errei e já atrasa um pouquinho as coisas E agora completamos aqui e completamos aqui E pronto, já está... Feitinho Agora é programação Está na hora de programar Primeiro de tudo é a estação O nome da estação Se eu não me engano Eu vou pôr O nome vai ser Cooper Que é com dois Ps Or Cooper Or 1 E agora a gente faz Ctrl C Ctrl V Para aqui E já troca até a cor E agora vamos pôr Cooper Cooper Isto tinha aqui Já escrito Só que eu sempre apaguei Cooper Depo Depo Sim, se eu não me engano Pronto Depo Que é depósito Em inglês E vai ser o 1 Porque o 2 vai estar em cima Ok Então agora Falta só a programar o trem Que é bem simples Vamos pôr aqui Cooper Or Cheio Agora Cooper Or Depo 1 Vazio Pronto E agora Ligar o trem E pronto Já vai vir para cá E tudo Agora Eu tinha que trazer Arranjamento Trazer o carvão Para aqui Eu vou pegar Mais ou menos Esta linha E vou trazer O carvão Por aqui Olha Na sorte Que ainda aparece No minimapa E tudo Vamos ver o trem Usar a linha Então o trem Vai lá por cima Como eu já tinha falado No outro episódio Eu venho por aqui Aí gira Ele gira para a direita E vem cá para baixo E vira para a esquerda Para entrar na estação Já está a descarregar E tudo Eu tinha que ser rápido Com o carvão Porque eu não quero Que o trem vá embora Enquanto ele não começar A receber carvão Para dentro Das suas locomotivas Vamos subir Mais um bocadinho Até aqui Acima E agora Põe uma história Subterrânea Até ao fundo Não dá Então a gente faz Aqui mais uma Outra E colocamos aqui Um ponto para virar Na verdade Aqui eu vou ter que Ser um pouco mais Engenhoso Eu vou ter que fazer assim 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 Porquê? Porque Eu quero que a chasteira De corvão Continue lá para cima Porque vai ter mais um trem Ali em cima Não agora Mas no futuro Vai ter mais um trem Ali em cima Então eu vou já Deixar isto preparado Ok Então o trem Já está feito Em 4 minutos Bacano Fizemos isto Bastante rápido Agora só tenho que ir Piscar o meu carro Porque o meu carro Mano Como ele está cheio de coisa Eu não posso ficar A tirar ele para um inventário Eu preciso andar sempre com ele Para todos os lados Outra coisa Se calhar Se calhar vou ao shopping Já a ativar Entre aspas A produção de De fornalhas elétricas Só que agora acabei de me lembrar Que a produção de fornalhas elétricas Usa pedra E este shopping Ainda não tem pedra Eu não trouxe pedra para cá Eu para isso Tinha que ir lá A minerar pedra cá abaixo E tudo mais Que era um dos objetivos Mas depois Quando eu fui Quando eu fui Percebendo que Fazer mais postos avançados E mais produções Aqui de cobre E tudo mais Demora e consome Muitos vidros Para serem Feitas essas obras Eu acabei por desistir Dessa ideia De De querer E já buscar pedra também Agora quero focar primeiro Em Melhorar o meu equipamento Para construir os postos avançados Mais rápido Ok Agora O que é que a gente precisava Eu estava a procurar Disso aqui no shopping Mas no shopping Eu não vou encontrar isso Eu vou ter que construir isto na mão Ui Isso vai ser um bocado complicado E isso Capaz é demorar mais Do que as construções Que eu estava ali a fazer Porque a gente precisa De reunir tijol De pedra no inventário E muito circuito avançado E circuito avançado Eu tenho que vir tipo E buscar a esteira Porque não há produção mais De circuito avançado Porque falta cobra E eu quero fazer Uma produção imensa De fornalhas elétricas Uma produção imensa Uma produção imensa De cobra Usando tudo Fornalhas elétricas Ou seja Vocês estão a ver A quantidade disso aqui Quer fazer mais ou menos Isso aqui Deixa eu ver A quantidade De De fornalhas 100 100 Eu vou precisar 100 fornalhas elétricas Para completar Duas linhas A 100% De cobra Ui Então Só Só te fazer os primeiros 50 Já vai ser complicado Ok A pedra acabou A pedra acabou Não A pedra acabou Por completo Ah Diz-me que há dejo de pedra Não Não há dejo de pedra Uh-oh Uh-oh Não há dejo de pedra Não me digam Está todo a ser convertido Para Para fazer Para fazer Para fazer muro Não Não me digam Epá Não há dejo de pedra Nenhum E agora Só vou conseguir fazer 20 dessas fornalhas Porque na verdade Ainda há pedra Ah Isso aqui era o cobra Não a pedra O cobra que Já acabou por 100% Ah Então dá para retirar Isso aqui Só que como eu não vou usar Estas fornalhas aqui Eu podia tirar Estas fornalhas E usá-las na produção Só que eu não vou usá-las Eu vou usar as elétricas Porque eu não quero Gastar mais carvão Com Com Uma nova produção de cobra Então vamos já começar A remover aqui A infraestrutura Aos poucos Tirei isso aqui E isso aqui E tirei as 3 todas Ok E também já tirei aqui Algumas Algumas Minadoras Pois agora A questão é que não há Tijolo de pedra Eu até Eu até achava Que eu tinha Tipo uns baús Com tijolo de pedra acumulado Mas aparentemente É só a pedra Que está aqui em cima Não Mas tem muita pedra aqui Mas dá para alimentar Isso aqui Tem muita pedra ali em cima Espera aí Vamos fazer uma alimentação Com esta pedra Colocar aqui Dois insensores Para cada baú Colocar aqui um poste E fazer assim Assim E pronto Agora a gente só vai ter mais pedra E vai produzir bem mais tijolo de pedra Eletricidade Não vai ser problema A nossa produção é imensa E qualquer coisa Eu também posso ir lá E duplicar novamente A nossa produção de energia elétrica Então Qualquer coisa Também se não é suficiente A gente vai lá E começamos a usar o urânio Se bem que o urânio Vai consumir lá Sufúrico O que não é lá Uma coisa lá Muito boa Mas bom Pelo menos agora Já estamos a produzir mais Tijolo de pedra E enquanto isso A gente não para De construir mais fornalhas Já estamos a construir Para aí mais ou menos Umas 30 Por que eu não posso construir mais Porque falta tijolo de pedra Pois Ai Por que eu decidi Convertir tudo para muro Mano Eu devia ter feito Uma metade Agora assim Eu podia ter despachado Bem mais as coisas Bom Mas agora já está a funcionar Cadê o meu carro Está lá em baixo Nossa Eu nem vi com o carro Para aqui O problema é que depois Eu vou ter que voltar aqui Para ir buscar mais tijolo de pedra Para poder construir mais fornalhas E até agora Eu só estou a construir 30 De De 100 fornalhas necessárias Para fazer a produção Bom E enquanto eu vou falando De algumas coisas Eu vou tirar aqui já As mineradoras dos locais Porque eu não gosto Destas estruturas antigas Aqui Enquanto Enquanto vou construir Umas novas Noutro lugar Eu gosto de tirar elas Pronto Vamos inclusive tirar isso aqui Inclusive os postos antigos Que são uma bosta Eu não gosto de nada Esses postos Eles não servem mesmo para nada Depois de Descobrimos os novos E agora Olha tem até aqui um extra De caravão Que eu nem preciso mais De este output De caravão Vamos ver agora Quanto a tijolo de pedra Já é o suficiente Ah dá para fazer mais 40 Dá para fazer 70 já Ah não vai demorar tanto Quanto eu pensava Se sair não é tanto Assim Mas agora Isso aqui Eu posso desfazer Tudo isso aqui Pois é Agora vou ter que modificar Por exemplo Estas mineradoras Que eu acabei de instalar Aqui de carvão Elas agora vão vir para aqui Ah ainda Sobre aqui um pouco de cobre Então depois eu já tenho Depois que estas mineradoras Também de carvão Começarem a acabar Eu depois vou Venho cá E começo a extrair Este último pedaço De cobra que falta Então já não vai trair Isto aqui tudo Todinho Sai tudo Dispositar já também O carvão no lixo Porque eu não vou precisar De este carvão todo Que eu estou a acumular Ah E agora vamos ver Se já dá para construir Mais Mais 30 Precisamos de mais 30 Ah agora Precisamos de aço Já nem estamos a precisar De outros materiais Estamos a precisar de aço Para fazer Mais fornalhas elétricas Vamos buscar aqui o aço Felizmente não está muito longe Vamos buscar o aço Ah já dá para fazer mais 15 Faltam 15 Ok bacana Bacana Estamos quase a conseguir Tudo o que a gente quer Ah vou só ter por fazer Pocar aqui um Um baú amarelo E colocar aqui dentro Ah Todo o carvão que eu tenho Mano Porque eu tenho muito carvão Eu não preciso deste carvão Tenho até combustível Também não preciso de combustível Ah Só então Vamos só buscar Tipo 50 de carvão aqui Porque carvão é sempre Essencial para os carros Agora Vamos lá ver Se a gente vai conseguir Construir mais 15 Destas fornalhas Por acaso Seguros avançados Até tínhamos suficiente Ah Agora tiramos isto aqui tudo E já dá Para construir mais 15 Pronto 3 cliques É suficiente Agora Vamos só depositar O que eu não preciso Outra coisa Quando eu tiver Quando eu tiver esta pedra toda aqui Eu vou fazer uma parte exclusiva De produção de De um De 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 jolo de pedra Para cobrir o chão Mas agora Acabei de me lembrar Que tem um concreto Para fazer isso Para cobrir o chão Na fábrica Bom Mas então vamos lá O projeto A gente vai usar Mais ou menos A linha daqui Para cima Daqui para cima Como a gente fez com o ferro Aliás Acho que eu podia Repeter até os passos Que eu fiz com o ferro Mais ou menos Vamos construir Uma nova maneira Tá Então logo aqui Vai ser logo uma linha De cobra A gente vai colocar aqui Uma fábrica E mais outras Mais outras Para aqui A gente vai colocando Para cima Com no meio A entrar A placa de cobra E sempre dos lados O minério de cobra Assim e assim E agora a gente pode ir duplicando A gente pode ir duplicando Estes quatro aqui Na verdade Eu podia Até usar uma substância De energia Para Para abastecer isto De energia Só que eu não acho Que não vai ser Eficiente Eu acho que Estes postos padrões Vão ser muito mais eficientes Eu posso fazer assim E assim Aí quando eu for Colocar Outros três K Para cima Os postos Eles conectam-se Então é só fazer Os insessores Assim E assim Pronto Dá para fazer simétrico Simétrico Bonito E eficiente Tudo ao mesmo tempo Na verdade Eu podia pôr mais insessores Mas depois eu acho Que mais insessores Se é necessário Porque Tá Tem uma fábrica aqui Que tem dois insessores Para entrada E dois insessores Para saída E as outras duas Fornalhas Não tem Não tem dois insessores Mas Não é porque é preciso Dois insessores É mais pela estética Mesmo E agora a gente coloca Tipo uma luz aqui no meio Olha Está bacana Está bacana Agora a gente faz Uma print e sair Vou só apagar estes Pou-print que eu estava a fazer aqui Apaga este blueprint aqui também E agora fazemos um novo No caso vai para o nosso livro Do blueprint E agora a gente seleciona aqui O livro do blueprint Está onde? Aqui Pronto Agora eu vou acrescentando Oi? Ah eu não completei deste lado Falta-me uma esteira deste lado Tá então agora Eu tenho que desfazer O blueprint E fazê-lo novamente Assim Pronto Agora posso ir colocando No caso eu só quero duas linhas De cobre completas Ah pois Agora o que eu vou pensar Três vai dar para trinta E eu preciso de cinquenta Numa linha Então eu não vou poder Completar uma linha Exata Mas não há problema Agora a gente vai subir nisto aqui Eu só espero É que o ferro O minério de ferro Não seja engolido Minério de ferro Não Minério de cobre Mas se ali no blueprint O ferro Cinquenta fornais Para cima Funcionou Então eu acredito Que cinquenta fornais Aqui no cobre Mesmo que sejam elétricas Funcionem também Porque As elétricas Elas Elas têm a mesma velocidade De produção Que esta aqui Ah Ya Tem a porção a dois Ah mas peraí Tem os módulos Pois Se eu quiser Decinar os módulos aqui Aí Aí vai mudar Não mas aí Eu depois posso fazer Quando eu for Não agora eu não vou colocar Módulos Vou deixar isto sem módulos Mas quando eu for colocar Os módulos nestas Neste blueprint De fornalhas O que eu vou fazer É fazer a contagem Dos módulos Para dar o dobro Da produção Para Dobrar a porção De cada fornalha Se eu dobrar a porção De cada fornalha Ou se eu simplesmente Pegar o blueprint E dobrar a porção dele Só com módulos Sem ter que colar E colocar o outro De ele ao lado direito Ah Se eu fizer isso O que O que dá para acontecer O que seria Uma coisa Ok Estou-me a perder já na fala Mas o que eu quero dizer É que Eu posso Ah Simplesmente dobrar E eu não precisaria De modificar o blueprint Que Que eu fiz aqui Eu não precisava De colocar mais fornalhas Ou menos fornalhas Por causa Da esteira De cobre Por exemplo Temos uma esteira De cobre Se ela vem daqui Até lá A cima Ela consegue ver Até 50 fábricas Se eu dobrar A porção Dessas mesmas fábricas Ela só vai conseguir Até aí 25 Então Fornalhas Desculpem lá Está a usar a palavra Fábricas É para usar a palavra Fornalhas Então Eu É só eu arrancar Metade A parte de cima Pumba Tirar Tirar a metade De cima E Tirei a mesma coisa É a mesma eficiência Eu literalmente Estava a compactar Estava a pegar O blueprint todo E compactar Para a metade Para baixo Eu já gastei tudo Nossa E ainda falta Ainda tenho que prolongar Um pouco mais a linha Esta linha vai longe Olha Ainda me sobrou Um pouco mais De Fornalhas elétricas Nossa Isso aqui vai Conceber uma energia Jesus Eu vou ter que Propeitar Talvez um reato nuclear Inteiro Para isso aqui Não Espera aí Quanto é que Produzo reato nuclear Já não lembro 5 5 2 Não Esse aqui É o É a vento nuclear Duas destas Produzem 100 E 100 100 Dessas Produz Não produz 100 Desculpem Produz 10 Megawatt 10 Megawatt Bom 10 Megawatt Daria Quanto? Deixa eu mostrar Um post Pega um post aí Um post A gente Consome 10 Megawatt A gente Consome 35 Atualmente Ok Então realmente Talvez Esse aqui É um reato nuclear Talvez Um inteiro Para Para abastecir Uma possível Produção imensa De cobra Não esta Mas Uma produção Maior Que isto E tudo Tá Sobrou 16 Isto aqui Este Tem quanto? Tem 6 Então a gente adiciona Mais 6 E mais 6 Vai dar 12 Fornalhas Agora Para abastecir Mais 4 1 2 3 4 Aí pronto A gente vai estar Com a nossa linha De 50 Terminada Pode ser bem grande É uma linha bem grande E eu vou fazer Do ferro igual Eu só vou fazer Um copy paste Ctrl C Ctrl V Ok Agora Os postes Um pouco para cima Já que os postes Não dá a contagem Exata Na verdade Os postes Ficaram um bocado Mais Dá para reparar Tipo Eu pedia Simplesmente arrancar Este poste Não ia acontecer Nada Mas isto é por causa Do bullprint Ser mesmo assim Ok Tira este poste Nossa Isto vai lá Bem para lá Isto vai muito lá Para baixo Que é isso Tá E assim não falta Energia em lá Nenhuma Agora só falta Me conectar energia Antes que os meus olhos Buguem Só de olhar Estas lulas Estas a pescar Mano Olha também Este bullprint Que é isso Depois também Vou trocar Nos próximos episódios Eu vou trocar Esta parte de baixo Provavelmente Depois do episódio Seguinte É este Que vai ser O episódio Não vou fazer O high tech No episódio Seguinte é este Acho que eu vou trocar Também de alto ferro Para parar De consumir Aquele carvão Aquele carvão Eu posso consumi-lo Mano Não é Que eu não posso Consumir Posso continuar Consumir Aquele carvão Então Vamos Estarmos Só conectar A esta Energia elétrica A nossa Rede elétrica Pronto Agora Com a rede elétrica Conectada Só falta Fazer A conexão Das esteiras A gente vai usar O que? Metade Da nossa Distribuição De esteiras E a gente vai usar Quatro Então Mano Uma estação Ferroviária Dá para ter Oito Oito Nossa Dá para ter Quatro Linhas A 100% De placa de cobra Tá Vou só Preencher isto Aqui um pouquinho Para não ficar feio E eu lembrar-me De Que tenho que Destener isto Mais tarde E pronto Agora Por acaso Não sei se parece Não está a entrar Muito bem Mano Ah Eu não conectei Eu sério Eu não conectei Isto aqui Mano Esqueci de colocar Aqui as esteiras Bem parecia Que isso não estava A entrar bem Não estava a vir Muito Minério Bom Então agora É só Pegarmos As nossas Placas de cobre E direcionámos Ela para a direita E descer Bom Eu disse Eu disse que queria Passar elas Por aqui E a gente ainda Consegue Passar elas Por aqui Só que para isso A gente passa Por ali Está bem Então a gente Pega aqui E fazemos Já aqui Uma curva Não Subimos um pouquinho E fazemos Uma curva aqui E aqui Ok Assim Não Na verdade Eu vou fazer ao contrário Mas não vou fazer Com uma estreia subterrânea Vou fazer assim Espera aí Assim E assim Pronto E agora vamos pegar Estas linhas duplas Estendem mais ou menos Até à fronteira Se podemos dizer assim Na verdade Eu queria só calcular O quanto de tamanho Isso aqui ocupa Porque no máximo Que eu vou fazer no futuro É dobrar isso aqui Tá então A gente faz aqui Uma, duas, três Uma, duas, três Quatro, cinco Seis Sete Oito Nove Máquias de montagem Aliás é quase nove Máquinas de montagem Então a gente pega aqui E fazemos nove Até aqui ao fundo Pronto E agora é a partir daqui Que eu posso virar para baixo Já Então eu posso virar para baixo A estreia bem aqui É aqui que eu vou fazer As estreias duplas para baixo Então pronto Agora vamos desce-las Bem lá para baixo E depois temos que ver Outra vez para a direita Porque elas não podem Cair já Tipo aqui E no bus Porque tem A gente usa cobra Mais para trás Ou se calal Não usamos Não, nem usamos Mas eu posso fazer A descida do cobra Diretamente Aqui E posso fazer um separado Para aqui Ok Então acho que pode ser Então a gente só vai descer Esta quantidade massiva De esteiras Lá para baixo Ok Descendo e descendo É pessoal Se calal agora vou voltar ao vídeo Porque eu já fiquei sem ideias Do que falar Tá, já estou aqui em baixo Com as esteiras Eu tive que buscar mais Porque acabaram De me inventar Eu fui buscar ao carro Que está ali No shopping E bem Então a gente tem aqui Uma corrente De De cobre Mas agora eu quero Uma corrente dupla Eu não quero correr Uma corrente única De uma esteira só Eu quero uma corrente dupla Daqui Então agora Onde é que está a esteira Está aqui Então a gente vem para aqui E vira A gente desce Com esta esteira E agora passamos Uma esteira subterrânea Ok Não tem como A gente vai ter que primeiro Passar aqui Uma esteira subterrânea E depois Podemos passar a do cobra Ah mano Este separador de ferro Espera aí Eu tenho que mudar Estes separadores de ferro Porque ele não está A deixar de fazer Da maneira simétrica Da maneira simétrica Que eu quero fazer Então a gente faz Assim Assim E assim Assim Ok E agora O ferro É que vai ter um problema Pois Vou ter que fazer assim Ó E agora o ferro Vou ter que ser um pouco Mais engenhoso O ferro geralmente É assim 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 Então eu posso fazer Esta vez eu posso fazer assim Ó Porque não assim E agora Esta aqui de cima É que tem que ficar para baixo Hum Então a gente faz um pouco mais para trás Isto aqui Fazemos assim E assim Pronto E pronto Bem eficiente E não ficou feio Está Super eficiente Está da mesma maneira aliás Então está bacana Agora tem a entrada do cobra Deste lado aqui Que é a entrada do cobra Que vai para o Para o circuito Para o Ah Para o primeiro kit científico Para o kit científico vermelho Aliás Como é que é o nome do kit científico Isso deve ter um nome Ah Automation 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 Que seria Automação Kit científico de automação Vocês estão estarem bem de longe É Estas estarem mesmo grandes Eu vou ter que Estar mesmo grande Os robôs destruem isto Não Isto aqui não é para destruir Isto aqui do make é para destruir Nossa Tem muitas coisas Que eu tenho que ir Remover da fábrica antiga Mas é isso que a gente vai fazer Pessoal Pelo resto da série A gente vai destruindo sempre O que está mais velho Que no caso Era esta produção aqui Eles não pode usar este material Para as novas linhas de produções Bem mais organizadas E na minha opinião Bem mais bonitas Vamos tirar isto aqui tudo Os robôs Façam-lhe o trabalho Pior é que depois Também dar-lhes energia Estes robôs é um bocado complicado Como é fato Não ter lá muita energia Está já acabou aquela onda de pedra Mas A gente já tem o que a gente queria Que era aquela quantidade absurda Provavelmente para a próxima vez Que eu quiser fazer Que eu quiser Que eu quiser fazer Quando eu for remodelar o ferro Vou precisar de primeiro E extrair esta pedra Para ter tijol de pedra Para poder fazer Umas duzentas Fornalhas elétricas Inclusive as fornalhas elétricas Atuais já estão a consumir Quanto de energia Já estão a tornar-se O maior consumo de energia da fábrica É sério Já tornou-se o maior consumo Dentro da fábrica Como é que é possível Tá então agora Finalmente já tem cobra A fábrica vai voltar a funcionar Vai deixar estar parada Como estava parada A bocado Eu acho que até o kit Cidifico estava parado Por causa disso Sim Kitifico também estava parado Por causa disso Ok então eu tenho que Pera aí Isto aqui está Não tem um problema Como é que eu vou tirar o cobra Para aqui Eu quero fazer assim E pegamos aqui Até aqui atrás Depois passamos aqui Uma estreia subterrada Novamente E aqui também Passamos outra estreia Aliás Vamos passar também Do aço Pronto Assim Assim E vamos passar Até na do ferro Mas vamos passar A estreia subterrada Para tudo Que é lugar Fazemos assim Pronto Agora já vai ter cobra De ir para aqui também O meu inventário Está bem cheio Está bem cheio mesmo Preciso me livrar De algumas coisas Algumas coisas pequenas Mas juntando elas todas Já dá alguma quantidade E são sim Coisas inúteis Oito Coisas úteis Mas em Quantidade Nenhuma Onde que é isso aqui Ah Isto deve ser sobre o novo inventário Mano Eu depois vejo isso Então Agora a gente já tem o cobra Já temos tudo o que a gente queria A nossa fábrica já vai voltar a funcionar Só temos que Fazer um ajuste aqui na produção de circuito eletrónico Dá para ver que ela não está muito Ela não está lá muito eficiente Ela não consegue fazer sequer uma história por completo Bom Digamos que se eu dobrar isso aqui Vai passar a ser o suficiente Porém que não há espaço para dobrar Então pessoal Eu vou cortar o vídeo aqui E eu já volto quando arranjar espaço Para duplicar E eu Eu depois volto quando Eu estiver a duplicar Pronto pessoal Já está Quase tudo movido Eu só Não pus aqui O circuito eletrónico Eu Mudei um bocado as entradas E tudo mais Aqui dos recursos Para se adequar ao novo tamanho Óbvio que eu calculei O espaço que seria O espaço que eu ocuparia Se eu dobrasse As pessoas no circuito eletrónico Então Está tudo bem calculado Tudo bem bonito Eu gosto de ter mais trabalho Só para as coisas ficarem mais bonitas E ficarem mais certas E não ficasse sempre tentando construir uma coisa em cima da outra E sim Tentando Deixar o melhor possível Mais trabalho que isso dê Ok Não sei porquê não estão a chegar em dados motores Tipo Porquê que as dados motores não estão a vir Porque acabou Ah Porque eu tirei uma esteira Porque eu tirei Simplesmente publicar isso aqui tudo Como Blueprint Óbvio que seria Blueprint A gente pega isso aqui tudo E colocamos aqui como se fosse um verdadeiro clone Ah peraí Temos só tirar estas pontas Estas esteiras Estão nas pontas Ah A gente faz assim E vamos já colocar para substituir tudo E mais alguma coisa que haja de velho por aqui Tudo Tipo Isso aqui tudo Quer substituir isso aqui tudo E pronto Ah está pronto pessoal Agora se faltam só os robôs Terminarem o trabalho Duplicar isso aqui não é nada difícil Realmente deixar só Os 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 De novos vídeos aqui do canal De comentar mais os comentários E também de partilhar com as vossas redes sociais Esqueçam de mais um canal E aparentemente Eu vou precisar de colocar modos Nestas máquinas Porque duplicar não é o suficiente Ok A gente já coloca isso no próximo episódio pessoal E é isso pessoal, até o próximo episódio Valeu e falou